e aí tudo bem com vocês? mais um vídeo aqui no canal que bom que você voltou muito obrigada pela sua visualização e se você é novato por aqui não se esqueça de antes de sair de se inscrever no canal para ficar mais pertinho aqui e ativar o sino para receber a notificação de novos vídeos ok posso contar? bem galera quem acompanha aqui o canal sabe que toda primeira semana eu volto com o tema cristão gospel gostaria muito se você tiver uma sugestão também de vídeo pode colocar aqui abaixo do comentário independente da sua religião algo que você queira saber a respeito do mundo cristão da bíblia pode colocar aqui embaixo bem e hoje eu decidi trazer aqui um convite gente mega especial que você não pode perder serão dois convites principalmente um para o carnaval e outro para depois vamos lá começar gente convite que eu trago aqui é principalmente pra você que vai estar aqui no rio de janeiro nos dias de carnaval se você é fora do rio ou de outros estados também vai poder participar e assistir ao vivasso online nossa se fosse você não perderia independente da sua religião participa nos dias de 10 ao dia 13 de fevereiro de 2018 um mega evento e não tem como você perder eu vou deixar as informações aqui no site abaixo esse encontro vai ser uma conferência de carnaval na rua montevideo no bairro da pé vai ser uma programação impedida se eu fosse você não perderia de modo nenhum vai ser demais muita música adoração do voo e a palavra de de deus mas alguém até pode tentar gente antes de você falar alguma coisa assista nesses dias você pode escolher o horário que você queira assistir vai ser ao vivo vão ter várias participações e principalmente independente da sua religião a presença do nosso deus então vai ficar de fora de presente o que não é bom de assistir não é verdade então não perca depois você me conte depois que você assistir me conte se você não achou legal bacana e a sua vida vai mudar melhor do que o bloco de carnaval a gente não perca tempo assistindo essas coisas horríveis que passam na televisão essas mulheres que dão dinheiro né pra fantasia melhor do que isso você vai ter uma alegria pra vida toda não vai terminar na quarta-feira de cinza e se você estiver assistindo esse vídeo depois do carnaval principalmente pra você não evangélico tem outro convite aí é o segundo tá e você pode assistir ao vivo vou deixar aqui o site tá é só acessar tomar as informações horários e tudo tá você também você fora do rio pode assistir ou lá o vídeo vai acontecer no rio de janeiro né você pode vim pra cá tá 25 de fevereiro de 2011 às 18h30 também na rua montevidéu número 900 no bairro da penha rio de janeiro faça acesso pela linha amarela avenida brasil tem estacionamento no local chegue cedo então se você não evangélico for eu faço questão de recebê-lo deixa aqui embaixo o seu contato para que eu possa recebê-lo ali né na porta te desejar bem-vindo tá legal e juntos assistir o culto mas aqueles que não são evangélicos tá bom então posso contar com você deixa aqui embaixo se você for ter o maior prazer de receber tá bom então é isso aí também pode assistir online é o mesmo site ai gente eu tô muito empolgada porque esses dias esse mês de fevereiro é o mês de conferência de um culto especial que é o culto do amigo ok então te vejo nesses dias fique com Deus que Deus te abençoe passe também esse vídeo para outras pessoas tá legal e leve toda sua família amigos ok então vou nessa e até o próximo vídeo tchau se inscreva